Uma das cidades mais devastadas pela guerra. Aqui combateu-se quase olhos notórios. Cada metro conquistado valia uma vida. Os muçulmanos do Enclado resistiram ao foco do lado das montanhas onde se escondia o exército térbio. Com o acordo assinado do outro lado do Atlântico, definiram-se as linhas da paz. Nós estamos precisamente junto à IEBL, que é a linha que delimita as duas entidades que neste momento estão no terreno. Portanto, à minha esquerda está a República Sérvica, à minha direita está a Federação Croato-Muçulmana. Uma das missões das forças da IEFOR no terreno foi exatamente após o cessar-fogo, que foi respeitado integralmente, foi criar uma zona de separação entre essas partes, chamadas OZ, Zone of Separation, uma zona de separação entre essas entidades que eu falei, onde não podem existir qualquer tipo de unidades militares. E é nesta zona, no comedor que liga Saraya-Bovoraz, que os militares portugueses estão estacionados. Todos os dias aturam estradas e caminhos, sobem as montanhas e às vezes acabam atolados pela neve. A única solução para sair-se dali é mesmo colocar as correntes de neve. E no caminho, mais à frente, o mesmo problema. Dois caminhões humanitários estão presos pela neve há já dois dias. Os militares portugueses acabaram por dar uma ajuda. Foi-nos solicitar a ajuda, portanto, ao nosso batalhão, digamos, conhecimento e autorização ao nível superior, para vir, portanto, resolver o problema, estas viaturas, portanto, conseguir levá-las novamente para Guarante. Missão cumprida, a patrulha prossegue, até onde o frio já corta e o avanço é lento. Mas, definitivamente, o dia fica marcado com os precalços. Não há rodas que resistam a tanta neve. Por baixo da espessa camada de branco, escondem-se muitas vezes trincheiras e refúgios de combatentes. Os militares zelam para que nunca mais sejam utilizados. Nós temos a missão de patrulhar toda a zona de segurança ao redor de Gorazde, bem como estabelecer contactos com a parte sérvia e a parte bósnia, por forma a que se continue a verificar e a recorrer dos acordos de Zé, da maneira que têm corido até o momento, que tem sido bastante boa. Mas já não podemos ir. Vamos reagir ali o limpa-neves que nos quer deixar passar. Passa o limpa-neves e a patrulha continua montanhar-se. O incidente ocorreu ontem de manhã durante...